Oi, pessoal! Um vídeo super importante. Eu resumi aqui os nossos vídeos do ano e eu vou falar pra vocês as cinco principais etapas, os cinco principais itens pra uma criança começar a falar. Principalmente se a criança tem autismo ou atraso no desenvolvimento. O que nós precisamos fazer? Cinco passos. Vamos atrás desses cinco passos pra que a criança desenvolva a fala funcional, a comunicação. Muito bem! Muitas vezes os pais falam, mas meu filho fala, ele canta músicas inteiras, ele fala frases. Só que quando nós vamos ver, essa fala não é funcional, não é uma fala com outra pessoa, com intenção de contar algo ou com a intenção de pedir algo. Então não conta como fala funcional. Então às vezes a criança é não verbal, precisa desenvolver a fala. Às vezes ela fala pouco, precisa aumentar o repertório verbal. E às vezes ela fala, só que fala sem função. Em todos esses casos, pra todas essas crianças, esse vídeo é importante. Primeiro ponto pra gente se preocupar e ir atrás pra fala. Quando uma criança aprende a falar, ela aprende a imitar a nossa motricidade oral e os sons. Então é muito importante que a criança aprenda a imitar antes atividades motoras, coisas que você peça pra ela. Faz igual! E a criança faz igual esses movimentos. Pra depois ela aprender a imitar no verbal. Então, antes de pedir pra ela repetir o que você tá falando, pede pra ela fazer igual o que você está fazendo. Por que antes no motor? Porque no motor a gente tem como dar ajuda física pra criança concluir a atividade. Nós temos como pedir, faz igual! Pega a mãozinha dela e faz também ao mesmo tempo. É super importante que a criança desenvolva imitação, um grupo de neurônios lá no córtex motor, que são os neurônios espelhos. Eles são pré-requisitos pra fala. E a imitação é importante pra criança aprender a imitar os nossos sons. Então esse é o primeiro, número um, importância, imitação. Só que, pra criança imitar, nós temos que aumentar o repertório dela de olhar pra gente. Contato visual. Então é pré-requisito pra imitação que a criança amplie, olhe mais pra gente quando nós estamos falando ou quando nós estamos mostrando gestos. Pra criança olhar mais pra gente, nós precisamos ser parceiros de jogo. Nós precisamos ser legais com ela. Nós precisamos não dar demanda. simplesmente valorizar a ideia dela, nos aproximarmos, fazermos comentários simples, fazer imitação do que elas estão fazendo. Nós precisamos ser legais com essa criança pra ela olhar mais pra gente. Eu tenho alguns vídeos que ensinam a fazer isso e eu vou deixar alguns aqui na descrição desse vídeo. Então, olhar é pré-requisito pra imitar e imitar é pré-requisito pra falar. Tem mais alguns itens que são importantes pra aprender a falar. O terceiro item é seguir comandos, é interpretação auditiva, comunicação receptiva, entender e interpretar adequadamente o que eu estou ouvindo. Pra eu falar, eu preciso ouvir. Tanto que pessoas que têm deficiência auditiva têm dificuldade também pra falar, mesmo não sendo muda. Claro que nós sabemos que uma criança com autismo ouve. É claro que são questões independentes. Então, pra uma criança aprender o significado de algo que ela está dizendo, antes ela precisa aprender o significado do que ela ouviu. Porque primeiro a gente ouve, depois a gente copia o que nós ouvimos e reproduzimos pra pedir alguma coisa. Então, é legal fazer atividades de segmento de comandos. Peça pra criança pegar alguma coisa, mostrar alguma coisa pra você e ajude ela a sempre acertar, a ter tentativas sem erro. Se você pediu pra ela fazer algo, dê ajuda física pra que ela conclua a atividade. Assim, ela vai relacionando o significante com o significado. Quarto item pra criança aprender a falar. Antes de falar, ela precisa entender a comunicação. E a comunicação passa por outra pessoa. É importante a criança aprender isso. Desde pequenas, as crianças com autismo têm dificuldade em pedir coisas pros outros. Elas usam as outras pessoas como ferramenta. Ela pega na mão da pessoa pra pessoa fazer pra ela. Ela entrega pra pessoa resolver alguma coisa, abrir algo pra ela. Mas ela não mostra. Ela não pede. Mesmo pessoas mudas que não têm habilidade de falar, elas se comunicam com gestos. Elas apontam, elas mostram, elas fazem mímicas. Então, os comportamentos gestuais, não verbais, que são de comunicação, também são muito importantes. Então, é importante ensinar uma coisa básica. A criança a apontar. Sempre que ela quiser pegar alguma coisa, peça pra ela. Você já sabe o que ela quer. Ela tenta te usar como ferramenta pra pegar pra ela. Ao invés de servir como item, como uma ferramenta, você muda. Você fala, me mostra o que você quer. Aí, ela vai tentar empurrar a sua mão. Aí, você pega a mãozinha dela e gira os dedinhos. Aí, entra o nosso quinto item importante. A criança vai tentar alcançar o que nós chamamos de alcance dirigido. A criança tem alcance dirigido pra tentar pegar algo? Se você mostra duas coisas pra ela, mas não dá acesso, deixa fora da altura dela. Ela tenta pegar ou ela desiste porque ela não consegue sozinha? Então, quando ela tentar pegar, você aproveita o alcance dirigido e faz ela apontar. E todas as vezes que ela quiser pegar algo que está longe, você pode até provocar um pouco isso. Colocar brinquedos preferidos ou itens que você sabe que ela gosta de comer, longe do alcance dela. E aí, quando ela quiser, você já sabe o que ela quer. E aí, você faz ela fazer o alcance dirigido e depois abaixa os dedinhos e faz ela apontar. Você pode ajudar crianças que você nem conhece a acessarem esse vídeo e a melhorarem também os seus repertórios. Como vocês podem fazer isso? Compartilhando esse vídeo, dando seu joinha e fazendo comentários. Porque assim o YouTube entende que esse vídeo é importante, é relevante e ele libera o acesso pra mais pessoas. Então, faça isso e não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.